15 de novembro, proclamação da república, hoje rapaz! E aqui os meus aniversariantes do dia Vem cá, Luiz Nogueira São 15 aniversariantes hoje Cristiano, Adeildo Xavier, Bruno Macedo, André Antunes Nogueira Granja, aniversariante, nosso colega advogado Bebê, vem cá Bebê Lindiana Melo, Jaqueline Alves, Maria Deu e disse Rapaz, é porque o nome da mulher é bonito demais e eu não consegui chamar Marcos Vinícius, Bebê, vem cá Doar de inteligência, Socorro Marques, Tereza E olha aqui, aniversariante do dia aqui O meu bebê, muitos anos de vida, muita felicidade Olha aqui, rapaz, quem é o sogro que faz aqui uma homenagem dessa Nora, me diga Nenhum É o melhor sogro do mundo Beijo aqui Feliz aniversário A Alice vai morrer de ciúme, ó Bora chegar mais perto aqui Meu bebê aqui, ó Feliz aniversário, muitos anos de vida, paz, saúde Me dê netos Me dê netos lindos Eu quero netos lindos Tá, mas seu pai tem Um beijo Um beijo Um beijo aqui Feliz aniversário, muitos anos de vida, muita paz Eu tô descabelada Que Deus lhe dê netos lindos, igual o avô aqui Tá, sai Tá bom? Tá Tá saindo assim, bebê? Beijo aqui Beijo aqui, bebê Bebê, feliz aniversário Então tá aqui Essa aqui é minha aniversariante do dia aqui Minha amiga de Facebook A Socorro Marques A Tereza Gordioli E Luiz Araújo Lima Rapaz, tem dois charas meus fazendo aniversário hoje, ó O primeiro é o Luiz Nogueira Tá aqui Luiz Nogueira é o primeiro Primeiro aniversariante Luiz Nogueira, meu colega advogado, ó E o último aniversariante É o Luiz Araújo Lima Tá aqui ele, ó Luiz Araújo Lima, cadê? Tá aqui Cadê? Vixe Tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Então Estou aqui Os aniversariantes do dia Nesse feriadão de meio de semana E a casa hoje aqui tá uma bagunça Porque hoje é festa Hoje é festa Aqui Ó aqui os aniversariantes do dia O granja, ó O granja Rapaz, olha aqui Arelis Arelis é essa aqui Essa é a minha nora linda E teve gente aqui que eu não soube nem chamar o nome O Bruno Nogueira Granja Ah, mas teve gente aqui que eu não soube nem chamar o nome, meu amigo É Olha aqui o Marcio Vinícius Marcio Vinícius Tá aqui Duarte Diligência Aqui não aparece a foto A Socorro Marques Olha aqui a Socorro Marques Aqui no carrão aqui Olha aqui a Socorro Marques Colegas meus Advogados aqui de Fortaleza Do Ceará Do Sul do Brasil De Brasília Luz